Fala galera, eu sou o Danilo Jax, dançarino, coreógrafo e professor de sertanejo universitário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve, porque eu vou te ensinar a dançar de verdade. Aqui você vai acumular confiança, você vai aprender as movimentações que são necessárias para que você possa sair e se divertir sem medo de dançar. Hoje eu preparei para vocês um passo bem legal, um movimento bem diferente que a gente pode usar dentro do sertanejo, do forró, do vaneira ou qualquer estilo de dança que você queira que tenha dança A2, que tenha contato entre cavaleiro e dama. Então eu vou explicar todos os detalhes de como vocês fazem essa movimentação, como que vocês vão trabalhar o corpo de vocês para que vocês façam esse passo e as dicas que são de técnica para que você execute esse movimento. Se você ainda não curtiu esse vídeo, clica no botãozinho aqui embaixo, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos para fortalecer o movimento do canal para a gente poder trazer para vocês cada vez mais vídeos mais legais. Beleza? Então vamos lá? Bora para a aula! Então vamos lá! O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai entender o nosso corpo quebrando ele em três partes. Mas como assim, professor? Quebrar meu corpo em três partes? Caralho, cozo! A gente vai fazer um movimento. Primeiro, pode fazer junto comigo, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro, deixa o peso de vocês na perna direita. Deixou o peso na perna direita, a gente vai transferir o peso para o lado esquerdo, jogando o nosso quadril. Então leva o quadril. Um! Só o quadril, percebeu? Voltei, levei. Quadril. Beleza! Quando eu levar o quadril, eu vou fazer um segundo movimento. Então vou fazer um, vou fazer agora dois, levando o meu tronco. Dois! Então volto, preparei. Quadril. Um, levei para a esquerda. Dois, levei o meu tronco. E três, você vai levar a sua cabeça. Três! E agora você volta transferindo o peso. Sobe a cabeça, transfere o peso e fecha a marcação. Vamos fazer um movimento de costas? Vou fazer de costas para vocês poderem acompanhar. Então deixo o meu peso na perna direita. Vou fazer agora o primeiro movimento. Quadril. Um, deixei o meu tronco. Dois, eu levo o meu tronco. Dois. Por último, a cabeça. Três. E o quatro é voltando. Importante! Para o cavaleiro, a gente não precisa fazer esse movimento de cabeça. O que a gente precisa saber? Para esse passo acontecer, eu tenho que conduzir a minha dama. Então, não é simplesmente só fazer o quadril, senão ela não vai entender. A gente vai começar usando a nossa perna direita. Então eu faço um com a minha perna, um, o dois, o tronco e o três, eu desço, mas eu não preciso jogar a minha cabeça como a dama. Para a dama, é interessante que ela jogue o cabelo, para que tenha o charme do cabelo e o retorno jogando o cabelo para o outro lado. Ok? Agora a gente vai fazer um movimento invertido. Por que invertido? Porque é interessante que a gente tem o domínio do nosso corpo para os dois lados. Então vamos começar agora. Eu deixei o peso na perna direita. Vamos deixar na perna esquerda, deixando a perna direita livre. Vamos fazer a quebradinha. Quadril primeiro. Um, tronco. Dois, cabeça. Três, voltou. Transfere o peso e fecha. Mais uma vez, preparei. Vou abrir a minha movimentação com o quadril e... Um, joguei o tronco. Dois, cabeça. Três, voltou. Transfere o peso e fecha. Ótimo. Como que isso vai funcionar quando a gente fizer o exercício agora junto com a dama? Lembra que o cavaleiro ele conduz com a perna. Então eu não preciso pensar só no meu quadril. Eu vou fazer o movimento junto com o meu joelho. Quando eu jogo, eu jogo o meu joelho para dentro. Então, da direita para a esquerda, joelho para dentro. Isso vai acontecer da seguinte forma. Vou abraçar a minha dama. Vou flexionar um pouco a minha perna, deixando a minha perna direita entre a perna da dama. Damas, no nosso caso, a gente tem uma altura diferente, bem diferente. Eu sou muito maior do que a Brenda. Porém, se você tem uma altura aproximada, você consegue deixar bem próximo o seu joelho, próximo do joelho da dama. Lembrando, não é encoxando. É joelho com joelho. Então, coloquei o meu joelho próximo da minha dama. E o que vai acontecer? Eu vou fazer o primeiro movimento, o meu peso, na perna direita. O da dama vai ficar na perna esquerda. Eu vou conduzir a dama. Primeiro o quadril dela. Então eu levo o meu joelho. Um. Vou voltar. Fiz o primeiro movimento. Um. O segundo movimento com o meu abraço. Dois. Voltei. Dois. E o terceiro movimento eu conduzo com o braço esquerdo junto com o direito. Três. E voltei. Transsere o peso. Fecho. E aqui eu retorno para a base. Um. Dois. Três. Quatro. Então eu vou fazer de novo o mesmo exercício. Agora eu vou fazer de costas para vocês. Então preparei. Minha perna esquerda está livre. Vou fazer o movimento de quadril. Conduzo com o joelho da perna direita. E um. Conduzi o braço direito agora. Dois. E agora eu faço a quebradinha no? Três. Volto. Transsere no peso. Quatro. E aqui eu posso voltar para a base. Normalmente eu volto para a base. Finalizando o movimento. É necessário voltar para a base? Não. Se você não quiser voltar para a base. Quiser sair numa movimentação. Quiser dar uma condução para a dama. Para chegar num cambrê. Você consegue. Por quê? Por exemplo. Se eu estiver segurando a mão dela. Eu posso fazer esse movimento? Normalmente eu faço aqui. Um. Dois. Três. Volto. Entro na base. Ou. Eu posso fazer no abraço. Da mesma forma que a gente fez. Se eu quiser não entrar na base. Eu faço o movimento. Um. Dois. Três. Voltei. Indico. E aqui eu tenho N possibilidades de fazer uma introdução. Para que serve esse exercício? Para que serve esse passo? Esse movimento? De três quebradas. Geralmente muitas músicas aí do sertanejo. Da bachata. Do forró. Tem. Tan. 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 Três batidas. E nessas três batidas você pega com. Tum. 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 Volta. E entra na base. E aí você consegue encaixar o passo com bastante qualidade dentro da música. Com muita musicalidade. Eu já cheguei a ensinar esse passo num vídeo. Que é no vídeo aula que eu gravei. Três batidas. E aí eu expliquei como que funciona esse exercício. E aí você também pode praticar um pouco mais. A música Três Batidas ela é bem clara porque ela é calma. São três batidas lentas. Onde você consegue aplicar essa quebradinha dentro do seu corpo. Então pratica em casa. É importante você fazer com calma. Esses exercícios de um, dois, três. Pra algumas pessoas isso vai ser fácil. Vai ser normal. Pra outras pode ser que gere um pouquinho de dificuldade. Não tem problema. Quanto mais você praticar melhor fica. Outra coisa. Aproveita que a gente está de quarentena aí. Aproveita esse confinamento que o mundo inteiro está. Pra você poder treinar. Muita gente aí parou de treinar. Muita gente parou de se exercitar. Parou de dançar. E daqui a pouco isso vai passar. Quem vai estar à frente? Quem ficou parado comendo pizza e dormindo e assistindo filme? Ou quem ficou dançando? Quem ficou dançando? Então, dancem galera. Quem dançar, quem poder treinar. Quando acabar tudo isso. Você vai evoluir muito mais. Você vai estar muito à frente. Você vai ter aproveitado isso. Sem contar que na música é tudo costume. Então eu falo por mim. Muitos anos atrás eu dançava com a música de um jeito. E hoje quando eu olho pra trás eu falo assim. Caramba, eu não ouvia isso na música. Eu não ouvi essa batida. Eu não ouvi esse toquinho. Então se você quer ser um pouco mais musical. Pratique a musicalidade. Exercite o seu corpo junto com a música. Percebeu? Putz, tem três batidinhas nessa música. Pega a música lá e ó. Tan, tan, tan. E faz o exercício que eu ensinei. Pratique. Pega alguma parceira. Ou se não tem com quem treinar. Faz sozinho. Faz sozinha. Que aí você vai estar ganhando em musicalidade. Tá bom? Não tenham vergonha de fazer isso. Pratiquem. Eu falo por mim porque eu tinha muita vergonha de executar esses movimentos de quebradinha. De brincadeira. Então o quanto antes você perdesse a vergonha. Mais a sua dança vai te agradecer. E você vai enriquecer ela. Beleza? A gente vai fazer esse movimento na música. Pra vocês verem como é que fica. E não deixem de praticar em casa. Que aí a gente vai preparar novas aulas pra vocês aí. Pra vocês poderem ir treinando e desenvolvendo dentro da dança de vocês. Beleza galera? Por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você teve dificuldade. Qual a sua dificuldade. Que vai ser o maior prazer pra gente. Poder ajudar vocês aí nessa videoaula. Tá bom? Compartilha com seus amigos. Indica pras outras pessoas. E se você não tá inscrito no canal. Aproveita. Já se inscreve. Que a gente vai fortalecer o movimento do nosso canal. Tá bom? Tamo junto. Vamos fazer o videozinho pra vocês aí. Dançando com esse passo. Pra encerrar o nosso video. Até mais galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.